Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos aqui ao canal Sentimento Tricolor. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma retratação, tá? Não tem problema nenhum eu me retratar, não tem problema nenhum eu me desculpar quando eu reconheço que eu tô errado. E normalmente quando essas coisas acontecem, eu fico feliz, tá? Eu fico feliz. E a minha retratação, o meu pedido de desculpas hoje, é pra esse doidão aqui. E pela linha de fundo. Arrancar pedaço aí, ô Diniz. O que é isso, cara? O que é isso, mano? Esse cara... O que ele quis fazer ali, bicho? O cara começou a morder a mão, mordeu a mão, mordeu a mão, deu uma chupadinha na mão e olhou pra frente, né? Esse aí é o Fernando Diniz, galera. E esse vídeo aqui é pra eu fazer aqui publicamente um pedido de desculpas a ele. E vocês vão entender por quê. Nem tanto pelas críticas que foram feitas, não, tá? Porque algumas coisas aqui eu mantenho. E outras, o jogo de ontem provou que eu e você que tá do outro lado também estávamos errados. Mas sim pela forma que eu conduzi as críticas a ele. As palavras usadas nas minhas críticas foram muito pesadas. Eu venho aqui reconhecer isso publicamente nesse vídeo. E eu sei que eu vou ter oportunidade também de me desculpar com ele pessoalmente. Eu trago números aqui pra mostrar pra vocês que não é fácil colocar o Fluminense na quarta colocação de um campeonato brasileiro tão disputado e com uma diferença econômica tão grande. Uma coisa é você falar que a diferença de grana não faz diferença nas copas, né? Em torneios de mata-mata. Outra coisa é num torneio de pontos corridos. Eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo, tá? Só me apresentar pra você aqui rapidinho. Meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor. Peço com muito carinho pra você se inscrever no canal. É muito importante. Se você estiver chegando agora, assista outros vídeos aqui do canal. Assista a nossa live pós-jogo de ontem. Que modéstia parte, muito modestamente. Eu falo pra vocês que foi uma das melhores lives que eu já fiz até hoje aqui no canal. Porque eu falei com emoção, com propriedade, mas com total controle. E tinha muita coisa que estava engasgada aqui na minha garganta que eu soltei ontem. E vocês curtiram pra caramba. E é uma das lives mais visualizadas aí de todos os canais do Fluminense na noite de ontem. Então, eu recomendo você assistir. Então, se você assistiu essa live de ontem, assistiu esse vídeo aqui, conhece outros vídeos, pudesse escrever no canal, eu te agradeço demais, tá? Siga o nosso Instagram aqui também. E no primeiro link da descrição eu deixo um presente pra você que é o aplicativo OneFootball. É um aplicativo super completo de futebol. Onde você consegue, inclusive, assistir transmissões de jogos ao vivo. Como a Bundesliga, campeonato alemão, tá? Tabelas, classificação, scout dos jogos, vídeos com os melhores momentos de todas as partidas da série A e B do Brasileirão. Você encontra dentro do OneFootball totalmente gratuito. Você não paga absolutamente nada, tá? Então, clica aqui no primeiro link da descrição. e baixa é um presente que nós deixamos aqui pra você, torcedor Tricolor e torcedor de outros clubes também que estão aqui assistindo o nosso canal, tá legal? Vamos lá, Diniz. Seu doidão da cabeça, né? Eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa. Essa música aí é muito a cara do Diniz, né? Viu? Vamos assistir de novo aqui o Diniz mordendo a mão e chupando a mão. Pela linha de fundo. Arranca pedaço aí, ô Diniz. O que é isso, cara? Muito louco, né, cara? Então, galera, eu venho aqui muito humildemente, tá? E não tem problema nenhum, não me sinto menor por causa disso. Pelo contrário, eu sei reconhecer os meus erros, eu tenho humildade pra reconhecer quando eu tô errado e principalmente quando eu uso palavras equivocadas, tá? Na live pós-jogo contra o Atlético Goianiense, depois daquela derrota vexatória, vergonhosa, que a gente tava ganhando por 2x0, eu abri a live aqui muito pistola e esse é o problema de fazer lives pós-jogos logo após a partida, tá? Eu conheço profissionais, jornalistas mesmo, de alto garbo e elegância que se negam a fazer lives pós-jogos, principalmente quando é do time dele. Não necessariamente tô falando de tricolores, não, tá? Até de outros clubes, eles se recusam a fazer live pós-jogo porque sabem que naquele momento ali ele vai acabar falando aquilo que ele não pode, porque ele é um profissional de jornalismo. Não é o meu caso aqui. Nosso canal é de torcedor para torcedor. Então quando você, quando eu abro uma live pós-jogo, eu tô exatamente como você. No caso, uma derrota ridícula daquela, a gente tá revoltado, a gente tá chateado. E eu usei, eu fui muito deselegante com o Diniz, eu usei palavras pesadas, por exemplo, como fracassado, né? Eu falei, Diniz, você é um fracassado, você não ganha nada na vida e tal. Me sinto vergonhado por isso, tá? Eu poderia ter feito as minhas críticas, algumas críticas eu mantenho ao trabalho dele, mas eu não precisava ter usado palavras tão fortes, tão pesadas. Mas de cabeça quente, a gente acaba falando aquilo que não deve, né? Então, Fernando Diniz, me desculpa por isso, tá? Espero ter oportunidade aí de pedir desculpa pra você pessoalmente, por essas críticas, não pelas críticas, mas pelas palavras utilizadas e por algumas críticas também, porque a gente não entende muito, né? O torcedor, ele avalia muito com aquilo que ele acha. O treinador, ele escala com aquilo que ele vê. Eu pedia tanto pro Diniz escalar o básico, fazer o básico no time do Fluminense, que era escalar cada jogador na sua real posição. Ontem, nós tivemos um exemplo disso. O Cristiano, devido à lesão do Caligari, ele foi escalado e relacionado pra atuar na posição de origem dele, na lateral esquerda, né? E a gente pôde ver com os nossos próprios olhos a péssima partida que o Cristiano, o Cris Silva, fez na lateral esquerda. Realmente foi um erro a contratação desse rapaz. E é por isso que cinco jogadores já foram testados naquela mesma posição que ele veio pra se titular. O Marlon foi testado, o Pineda foi testado, o Caio Paulista foi testado, o Iago Felipe foi testado, o Caligari agora por último. E todos ganharam mais oportunidades do que o próprio Cristiano. porque ele realmente é muito limitado tecnicamente. Então, todas as vezes que eu critiquei o Diniz por ele estar inventando, entre aspas, foram foram críticas na qual nós estávamos errados. Porque ele acompanha o treino, ele sabe o que está acontecendo lá na beira do campo. Ele não ia improvisar um jogador naquela posição à toa se o jogador de origem estivesse indo bem, né? Então, por isso também o motivo das minhas desculpas. porque as críticas em relação a isso na verdade ele tinha razão e nós estávamos errados, tá? Então, mais uma vez aqui Diniz, me desculpa pelas palavras utilizadas nas críticas que eu fiz a você pontuais na live contra o Atlético ENS pós-jogo e contra a América Mineira também. Aquela nossa derrota no Maracanã. Eu repeti algumas coisas que eu tinha falado na live anterior. Então, vem aqui me desculpar publicamente com você por isso. Um outro fator de elogio que o Fernando Diniz merece é que nos últimos três jogos fora de casa o Fluminense ele tem três vitórias seis gols marcados e nenhum gol sofrido. O Fluminense não ganhava três jogos fora de casa em sequência há dez anos. Desde 2012 desde o tetracampeonato que o Fluminense não conseguiu uma sequência de três vitórias fora de casa com esses números marcando seis gols sem sofrer gol nenhum. E olha que a gente estava vindo numa sequência muito ruim fora de casa. Isso é mérito de quem? É mérito desse doidão que morde a mão e chupa a mão durante o jogo. Nosso treinador Fernando Diniz estou falando disso de forma muito carinhosa de brincadeira porque ele mudou um padrão de jogo que ele tinha e que ele chegou a falar em algumas entrevistas que ele só enxergava futebol de uma forma que se fosse para ganhar de qualquer jeito ele não ganharia. Eu acho que ele mudou esse conceito dele. Ele saiu do 4-3-3 povoou mais o meio campo com a entrada do Iago Felipe que se não é um jogador exuberante tecnicamente falando é um jogador que agrega muito na marcação na disposição não é peladeiro não é caneleiro tem um passe legal então eu acho que a entrada do Iago favoreceu muito isso mas o mais importante o Diniz ele conseguiu detectar aonde estava o problema aonde estava o problema no nosso meio campo a gente dava muito espaço para os adversários porque a gente sempre tinha um, dois homens a menos no meio campo e a partir do momento que o Diniz conseguiu corrigir isso o Fluminense ele vem de uma sequência excelente além dessas três vitórias fora de casa a gente ainda tem um empate aí com o Botafogo depois de estar perdendo por 2 a 0 conseguimos ir buscar o empate no clássico então foi mérito dele essa subida de produção justamente na reta final do campeonato brasileiro justamente no momento que a gente mais precisava o Fluminense pela primeira vez agora nos últimos anos eu não sei se foi a primeira vez na história o Fluminense vai para a sua nona participação na Libertadores mas sem sombra de dúvidas em relação aos últimos anos é a primeira vez que a gente consegue essa vaga na Libertadores com três rodadas de antecedência o que eu pude apurar ontem internamente depois da live fiz algumas ligações mandei alguns apps e tal é que a cobrança interna entre diretoria e comissão técnica e jogadores é que o Fluminense busca os 70 pontos ao término do campeonato brasileiro ou seja três vitórias nos três jogos que restam venceu o São Paulo venceu o Goiás e vencer o Red Bull Bragantino fora de casa São Paulo e Goiás no Maracanã e o Red Bull Bragantino fora de casa conseguindo essa façanha eu garanto para vocês que o Fluminense vai terminar o campeonato minimamente minimamente na terceira colocação isso aí vai gerar uma receita maior para a gente em comparação se a gente ficar em quarto quinto sexto cada posição para frente que você fica no Brasileirão é um milhão e setecentos mil reais que você ganha mais então assim eu precisava fazer esse vídeo aqui porque o Diniz ele é merecedor de elogios ele merece sofrer algumas críticas também pontualmente em alguns jogos é que eu falo para vocês nenhum trabalho é perfeito independente da profissão que você seja eu aqui no canal eu acerto e erro você na sua profissão aí eu tenho certeza absoluta que você acerta e erra eu acho que o que vale no final das contas é o número de acertos e o número de erros tá repito eu não retiro todas as críticas que eu vinha fazendo ao trabalho do Fernando Diniz alguma delas eu mantenho o problema é que muitas das críticas que eu fazia ele corrigiu ao longo desses quatro cinco últimos jogos tá e se ele corrigiu qual é o problema de eu vir aqui reconhecer que o motivo da crítica que eu fazia foi corrigido vir aqui e fazer um elogio agora não tem problema nenhum tá e o que mais me incomodou no processo do passar desses dias dessas semanas foi as palavras e a forma como eu conduzi essa crítica eu não sou desrespeitoso com ninguém eu não costumo ser eu não quero ser eu não gosto de ser mas eu fui com ele então não tem problema nenhum eu vim aqui humildemente me desculpar e eu tenho certeza que eu vou ter a oportunidade de fazer isso pessoalmente tá apertar a mão dele e falar cara me desculpe pelas palavras utilizadas e por algumas críticas também né eu acho que você entende vou falar pra ele que o torcedor né o influenciador o jornalista seja lá quem for ele não acompanha treinamento então a gente faz as avaliações em cima do achismo né não a gente acha que o cara deveria entrar naquela posição a gente acha que o fulano devia entrar naquela outra posição só que a gente não vê treino galera nesse tempo todo que o Diniz tá no Fluminense foi aberto 15 minutos de um treino uma vez pra imprensa poder acompanhar e a gente tava lá acompanhando e eu fiz diversos elogios aqui a intensidade do treinamento do Diniz só que o resto a gente não vê então a gente não sabe o que acontece o jogo de ontem ficou muito claro o porquê que o Cristiano não é titular da lateral esquerda o Diniz prefere improvisar jogadores ali do que utilizá-lo como titular só que agora não tem jeito né quer dizer até tem Caio Paulista pode voltar pra posição porque o Calegari a lesão dele muito provavelmente se o filiano fizer o milagre o Calegari tá fora da temporada dos últimos três jogos do Fluminense tá torço muito pro Cristiano crescer nos próximos jogos conseguir melhorar a sua produtividade mas é um jogador que na minha opinião o Fluminense não deveria contar pra temporada 2023 tá tem que tentar um empréstimo dele pra outro clube porque no Fluminense ele não vai ser utilizado não tem condição nenhuma e pra ficar com o jogador lá pagando salário ocupando lugar no elenco é mais fácil emprestar ele pra alguém nem que o Fluminense pague o salário inteiro dele mas tira ele do elenco porque o problema de você um jogador limitado é que uma hora você vai precisar dele e aí filhão quando você precisar dele se ele for limitado tecnicamente em algum momento ele vai te deixar na mão vídeo aconteceu várias vezes esse ano aí com o próprio Cristiano com o Wellington e etc e tal então eu espero muito que no planejamento de 2023 independente do presente que vencer a eleição aí possa conseguir no meio do futebol aí algum clube que tem interesse no futebol do Cristiano e deve ter vários tá pra ele poder tentar melhorar a sua qualidade técnica evoluir com algum outro treinador porque aqui no Fluminense cara infelizmente não tem condições nenhuma tá se ele não conseguiu produzir com o Diniz que é um cara que tira demais dos atletas eu acho difícil ele conseguir melhorar pra próxima temporada mas enfim essa é só a minha opinião gostaria de saber a sua e gostaria da sua participação em massa aqui nos comentários desse vídeo tá legal você mudou também a avaliação que você tinha em relação ao Diniz não é porque ganhou um jogo ou perdeu um jogo galera é uma sequência né as minhas críticas daquela época foram uma sequência muito ruim que o Fluminense tava tendo e repito algumas críticas eu mantenho tá mas outras realmente deu pra ver que ele tinha razão e as palavras utilizadas por mim principalmente é o que mais me incomodou ninguém veio reclamar ninguém falou nada comigo mas eu quando eu boto a cabeça no travesseiro eu falo cara eu não fui correto e já que eu fiz a crítica em público eu preciso vir me desculpar em público também tá legal deixa aqui nos comentários o que você acha que a tua opinião pra mim é de muitíssima importância e se não assistiu a live pós-jogo de ontem vai por mim assiste porque foi muito legal tá legal fique com Deus pessoal até o próximo vídeo um forte abraço e saudações tricolores tricolores